Mas pode ter que conectar um e o outro, né? Porque cada um fazendo sua live... Deixa eu te colocar! Agora deu! Deu! Oi, gente! Ó! Você tá aí ao vivo? Eu apertei pra você! Dá um oi, dá um oi, dá um oi! Pã! 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 Já foi tranquilo? Pã! Pã! Eu acho que tem dancinha! Tem tinta dancinha! Pã! Vai, namorou! Pão! Tchau! Pão! Apoio! Aceitei, gente! Aceitei, tá! Tchau! Coisa de novo! Coisa de novo! O Facebook de americanas, hein? Vou cair de lá! Eu vou ficar travada aqui! Vamos colocar o celular aqui, vai. Olha lá, a gente está... Pronto, vou dar o meu aqui também. Está com quem é isso? O pessoal todo aí, ó. O pessoal todo aí, ó. O pessoal, ele é de amor, ele é de amor. O pessoal, ele é de amor. Vou colocar o meu aqui também, meu amigo. Meu, pode ter que botar todo mundo. É tão barulho isso aqui. Ó, vamos chamar os alunos que está no site também dando assim. Tira aí, príncipe! Vai, príncipe! Príncipe, vai! Príncipe, vai! Peraí! Vai pela parte! Então, aí é uma grande loucura aqui. Valeu, rapaziada. Quero tirar o canal aí mesmo. Estou fugindo um pouco do meu mundo, família. Mas só tenho a agradecer só. Tudo graças a vocês, tá ligado? Conhecendo diversos artistas. Oi, Lano! Diversas pessoas e conheci as pessoas. E aí, linda? Tudo bem? Olha o look do meu brilho. Que saudade que eu estava de você, hein? Ó, vamos pro Facebook, que a gente tá ao vivo agora. A mojinha direta tá apresentando a conferência. Acho que foi já, né? Vamos agora pro Facebook. Que a gente tá lá com vocês, app americana, assim, várias ofertas. Até 60% de um compra. Mais de 8 milhões de produtos. Estou esperando por você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra mim tá... Ó! E olha a malinha do panda aí, gente! Quando chega a mala do panda... Tchigol! Vamos viajar, podemos seguir, senhora assistida? Tchigol! Vamos pro Facebook, pra gente continuar, tá? É isso aí. Todo mundo pro Facebook, agora da Americanas, pra continuar com a nossa live, a Big Live, 11 do 11, aqui diretamente do Atalab. É isso aí. Vamos viajar, gente! Chegou aqui, gente! Ó, esse panda! Ó, meu Deus! Pandas! Tchigol, olha lá! Tchigol, olha só daqui, gente! Ó! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Lá no final...